Com alegria diante do Senhor, os nossos amados irmãos e os diáconos vão separar. Esse precioso momento será coletivo e oferta e nós vamos então ficar de pé e celebrar esse momento tão especial e oferecer ao Senhor. A música é bem antiga, mas a pegada é bem nova. Celebrar a música. A música é bem nova. 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 Ah, meu Deus dá pra eu ter que ir lá